não tá gravando ah, muito bem, agora você é uma dona aposta que tá gravando você falou que eu, toda hora eu chego e falo você tá gravando, então eu falo que não tá gravando pronto, agora você pode falar o que você quiser você é cheio de estratégia pode contar aqueles segredos, secretos ocultos, escondidos, que ninguém pode saber que não tá gravando você sabia que eu gosto só de coisas infantil coisas infantil, fralda de criança magali, não magali cebolinha castan ah, eu gosto do Tio Patinhas ele tá na tanto de dinheiro eu também eu gosto, eu detesto Tio Patinhas não sei do que, eu detesto Tio Patinhas tanto que eu não leio não leio Tio Patinhas você gosta do pateta? Pateta eu faço melhor do Tio Patinha Pateta você deveria ser o melhor personagem de todos porque você tem nome de empatetado é, você também tem nome de empatetado porque é os empatetados eu gosto mais do Tio Patinhas pois é eu prefiro cebolinha é cascão ônica Francisco Bento é Chico Bento eu confundo Chico com Francisco Chico Bento rapaz Chico Bento é a mesma coisa tá cheio dos infantil aqui ó é é Donut Franginho rô franginho papacapim castor magali magali também eu aprendi Eu gosto de fazer uma galinha, mas eu não gosto de não enxergar. Tá cheio das revistas. Olha o Superman dentro do telefone. Essa daqui eu gostei. Olha o cabelo da Cebolinha que cresceu. Virou perna. Ficou igual uma aranha. Os outros podem ficar olhando nós e olhar a revista. Aposto que você tá gravando. Aposto que você tá gravando essa palhaçada. Tô comendo sorvete. Vontade de tomar um sorvete bem geladinho. É que é. Mas aquela gravação que foi interrompida sem falar o nome, segredo. Na, 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 na. Na, 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 na. Eu não vou falar. O que você vai falar, Tom? O que você vai fazer com aquela que foi interrompida? Aquela, não sei, né. Ficar no pensamento. Tem que estudar, não sei, não sei. O normal vai colocar tudo que a gente grava. Porque senão não é preciso. Tudo que a gente grava. Até aquilo que não tem... Só tem um problema. Nossa, tá louca na internet. Deixa rolar. Agora você se ferrou. Porque você tá falando... Não, cortou três vídeos. Você tá falando com a voz muito enfeitada. Cortou três vídeos. Cortou três vídeos, rapaz. Agora que eu muntei de voz. Tem. Tem. Quanto é? Um pouco. Um pouco. Quanto é? Quanto é, quatro, cinco, enraxado. Vai. Pequeno é, três. Ó, pá, ó, ó. Quanto é, quatro, cinco. Também, cantar é muito bom, porque dizem que cantam são mais gostantes. Aí, como sempre, né, aquele rapaz, que é o surtão, ele tá trabalhando. Mas a guria mesmo, ele volta, ele tá fazendo dindim, ele tem mania de falar que ele é um tipo batido. Você não pode falar que eu tô fazendo dindim, não? Fazer dindim, eu sou fabricante dindim. É, tá fazendo tudo, tá fazendo tudo, dindim. Não tô fazendo dindim, tô trabalhando pra poder receber, nem é pra ganhar, não. É, ele dizem que ele não recebe nada, e ao invés dele receber, ele perde. Você não presta. Eu não presto? Por que eu não presto? Você tá falando que eu não presto ou você tá querendo cantar uma música? Calma. Se eu cantar, todo mundo faz uma música. Se eu cantar, você não presta atenção nas coisas? Se eu cantar, você não presta a ligar, eu te amo. Esse é o José Roberto, hein? Não vou cantar não, senão o pessoal vai cantar o sovinho. O pessoal vai cantar o sovinho. O pessoal vai cantar o sovinho. José Roberto, essa aposta. Eu prefiro cantar uma minha. Por que eu não falei que não tá gravando? Por que você tá falando quando você tivesse gravando? Não tô gravando. Eu não tô falando. Eu tô falando aos quatro cantos. Aí você pensa que tá gravando e depois não tá gravando, né? Aos quatro cantos. Como é que fez? Eu estou falando aos quatro cantos. Um, dois, três, quatro. Aos quatro cantos da parte. Esse é um vídeo que nós não estamos gravando. Esse é um vídeo que nós não estamos gravando. Não tô vendo? Meu, meu, meu. Vamos parar aqui pra ti. Se estrumbicou. Se estrumbicou. Não tá gravando? Não está gravando. Não está gravando. Não está gravando. Para, por isso. Ah, vou ter tomado a ver se igual. Se eu estrumbicou. Se eu estrumbicou. Se eu estrumbicou. Estrumbicou. Eu tô falando aqui, mas eu tô falando pelos cotovecos. Se eu te oferecer acessinho. Quero não. Quero não. Então eu posso oferecer esse já que se eu te oferecer acessinho. Uhum. Já que não tá gravando. Então. Eu vou comer mais uma com a sua mão. Então eu vou lá desligar a câmera. Pode ficar gravando. Ah, tá vendo? Safado. Safado. Se me respeita. Se é safado. Te respeito. Mas quando você falar, você fala a verdade. Tchau, gente. Você tem que falar assim. Ô, gente. Ô, gente.